Eu já falei com o Thiago que não quero ele colocando essas pipas aqui, linha aqui em casa espalhada. Eu vou pegar essas linhas e vou botar fogo. Eu já falei pra ele, vou botar fogo agora. Tá pensando que eu tô brincando, hein? Vou botar fogo aqui, vou botar fogo agora. Não, mãe. Queima não, mãe. Queima não, mãe. Não, mãe. Queima não o quê, Thiago? Tô nem fazendo arroz. Meu sonho. Minha pipa não é minha. Ai, que susto. Pega, tá suado. O que foi, Thiago? Caraca, eu pensei que tu tinha botado fogo na minha pipa e na minha linha. Ah, se ficar bagunçada aqui, eu vou acabar fazendo isso mesmo, Thiago. Porque fica tudo bagunçado. Mas parece que é doido eu, hein? Caraca, que sonho. Que pesadela que eu tive agora. Tá tremando. Mãe, me dá um copo d'água aí, mãe, por favor, mãe. Que minha pressão de xílio até caiu. Minhas pipas. É a única pipa que eu tenho. Ah, já que minha mãe não queimou minha pipa e nem minha linha, só foi um sonho. Então eu vou pro festival soltar uma pipa. Já ajudei a minha mãe a lavar a louça. Já ajudei ela a arrumar a casa. Mas o quê? Já fui na padaria também. Então ela vai deixar eu soltar uma pipa, né? Pelo menos brincar um pouquinho lá no campo, que não tem ninguém. Então eu vou ficar lá sozinho brincando e soltando minha pipa. Vou fazer isso mesmo. Vou pegar minha linha e pegar minha carretilha. pra mim poder soltar aquela pipa, né? É isso aí. E aí? Você já deixou teu like? Já se inscreveu no canal? Então é isso. Vamos soltar a pipa.